Música Galera, beleza? Aqui, fala o Feira Estamos aqui com mais um vídeo do canal E hoje galera, eu estou aqui com Spinosauros No Dinossauro Simulator No Box Para jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar aí, vamos se divertir Eu vou comer aqui essa carninha, maninhos Que eu estou morrendo de fome já Eu já entrei já passando fome Então vamos lutar aí pela nossa sobrevivência Tem um pinteiro ali também se alimentando Eu vou ficar bem de boa, né? Deixa ele se alimentar Eu vou ficar bem tranquilo no meu próprio canto Vocês podem ver que eu demorei pra caraca Para trazer um vídeo aí com Spinosauros É porque eu demorei para pegar ele Porque o Roblox bugou Eu já tinha sobrevivido 10 dias com herbívoro Mas não foi, né? Para quem também quiser saber como pegar esse skin aí Sobreviva 10 dias com herbívoro Conquiste, faça conquista E ele vai liberar Ok, vamos jogar aí Eu preciso achar comida, né? O Spinosauros é um carnívoro É um carnívoro razoavelmente médio Por enquanto ele está bebê Por isso que ele está bem pequenininho Então vamos lutar pela nossa sobrevivência Já estou em 43% Isso é muito bom Então vamos procurar comida aqui Já tinha um insetinho Vamos comer, vamos comer Boa, deixa eu mudar a câmera aqui Para mostrar quanto que ele está lindo Porque essa skin aqui está muito bem feita Alcateia Para mim, essa daqui é uma das melhores skins Feitas no jogo, né? Atualizações Também tem a atualização aí que saiu Também teve a atualização aí da skin Do Carnotaurus Se você quiser ver Clica no izinho aí no canto Vai te mostrar aí umas abas Você vai poder selecionar um vídeo aí que você queira Ou do Carnotaurus Ou outro aí que eu vou sugerir para vocês Mas tranquilo Vamos comer aqui um pouquinho dessa carninha Fica bem tranquilo no meu próprio canto Tem outro espino ali Mas creio que esteja bem de boa, né? Ele vai me proteger Oi, papai! Tudo bem? Eu estou com uma PEC aqui Com uma Rateia, né? De espinossauros Então eu estou bem tranquilo Nenhum espino aqui vai me atacar Vamos tocar Fé da mãe, velho Está me mordendo? Fé da mãe Ah, o papai já pegou Já foi, seu pé da mãe Vai embora, velho Papai deu uma mordida só Valeu, papai! Valeu, papai Meu Deus Ó, o Piteiro vai voltar aqui de novo Sai daqui, filha da mãe Sai daqui Que aqui ele vai me proteger Opa, não estou conseguindo beber água Que estranho Agora que eu percebi Boa! Beleza, vamos tomar bastante água aqui Boa! Vamos segurar Esse Piteiro está me cercando, velho Se ele vier aqui de novo Ele vai tomar uma mordida Papai está só de olho Ó o moço ali, papai Pega, 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 papai Boa! Estamos em 60% já Isso é muito bom Mas eu acho que a nossa evolução Vai demorar ainda um pouco Para chegar, Alcatéia Então, bora comer aqui A gente tem que se alimentar Tem que equilibrar um pouco a vida E também tem que caçar Alguma presa maior, né? O bom que já tem uma aqui, ó Aqui é um... Não sei o que é isso É um Coelofisis Eu não sei Qual que é, Alcatéia? Se vocês souberem aí Escreva aí nos comentários, velho Bora comer aqui Bora se alimentar dele Boa! Beleza! Já estou se alimentando bastante É bom que o papai Separe essa carne aqui pra mim Que daqui a pouquinho Eu estou crescendo, né? Vou virar um adolescente revoltado aí E eu posso ficar bem de boa Beleza, Alcatéia? Eu vou parar aqui um pouquinho Para tomar um gole de água Olha mais um aí Da gangue dos espinossauros Vou tomar aqui Mais um golinho de água aqui Olha o grupo dos carnívoros, né? Já tomei bastante água Eu vou voltar lá Para aquele lugar Que eu quero mais carne Que eu estou precisando De bastante carne, aliás Eu preciso ficar perto de carne Porque senão daqui a pouco Eu vou virar lanchinho Já estou em 70% E isso é muito bom Daqui a pouco eu vou virar lanchinho Não, daqui a pouco eu vou virar magrinho Isso sim Vou ficar só no osso Daqui a pouquinho Então bora tentar aqui Se alimentar bastante, Alcatéia? Eu preciso realmente Aumentar minha fome, né? Aumentar minha... Aumentar tudo, ó Na real, Alcatéia Preciso equilibrar tudo Para ficar bem, bem de boa aí E poder sobreviver bem tranquilamente Já estamos em 75% Quase 75% Vai, maninho Só para fingir que eu falei certo Isso, boa Ok Já estamos em 75% Papai, me ajuda, velho O bicho nasceu na minha frente, mano Caraca Vai, papai Briga, 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 briga Caraca, mano Parece um unicórnio, velho Eu tenho um chifre bem no meio, velho Na cabeça Vai, papai Pega ele Pega ele, papai Eu vou ajudar o papai É hoje que eu vou ajudar ele Papai, eu vou te ajudar, papai Caraca, mano Mó briga Também vocês falaram que o espino Né, uma dica de vocês para mim Que o espino é um grande nadador Que ele é um caçador de peixes, né Alcatéia Então, olha a velocidade que ele chega na água Isso daqui é muito bom E a gente pode ficar bem tranquilo dentro da água Sem problemas algum Boa Beleza Já estamos aqui com 82% Eu vou tomar água, né Estou no terceiro dia com o espino Isso é bom até E... Beleza Vou tomar aqui bastante água E vou voltar lá para aquela área lá Para ficar do lado daquela carne Para que a gente possa evoluir Tranquilamente Regenerar toda a nossa fome Comida Regenerar tudo o que temos para regenerar E poder jogar Bem de boa Ok, ok Parece que eu dou briga aqui Mas o resto está tudo bem Beleza Cadê minha... Cadê minha carne? Que... Não Eu vou pegar o fia da mãe que pegou minha carne, velho Caçaram... Pegaram minha carne Fia da mãe, velho Olha lá, tem mais aqui Tem mais aqui Boa Beleza Eu vou começar aqui Vou alimentar dela Mais um espino da minha família cresceu Isso é muito, muito bom E dá para ficar bem de... Ai, meu Deus O pinteiro me pegou O pinteiro me pegou O pinteiro me pegou Solta 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 Ah, a fia da mãe A fia da mãe, velho A fia da mãe, velho Ele me pegou Vai, 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 vai Eu vou pegar ele agora Não, fia da mãe Você quer me pegar? Então eu te pego primeiro Eu te pego primeiro, seu fia da mãe Pega ele, fia da mãe Vem aqui, seu pinteirinho Ele está me pegando Ele está me pegando, velho Agora o papai que me pegou Pegou os dois Mano, solta Aí, boa Eu quero ficar bem de boa, velho Para com isso, maninhos Meu Deus, velho Não dá nem para sobreviver A esse mundo aqui Que eu sou atacado Por tudo e qualquer tipo De bicho, velho Caraca O bom que já está ficando de dia Estamos em 97% Daqui a pouquinho Vamos crescer Eu vou ficar bem tranquilo No meu canto Sai daqui, pinteiro Sai, sai, sai Sai que eu não quero conversa com você Eu não quero conversa Sai daqui, velho Bora ficar perto da carne aqui Que eu vou crescer Espera aí que eu vou crescer Eu vou crescer, vou crescer Vou parar aqui onde tem luz E, boa Parou, parou, parou Boa, boa Apertou um Aê, caraca, mano Para ver como ele vai ficar Opa Parece que eu cresci Não é mesmo, pinteirozinho E agora? E agora? Como é que fica para você, hein? Filha da mãe Fica toda hora me pegando na boca, velho O bom que eu posso me Pegar a carne? Assumiu, velho Que droga O bom que eu podia me alimentar, né? Eu vou ter que achar alguma vítima aqui agora, Alcateia Meu Deus do céu, maninhos Dificultou muito agora para mim Eu estou grande Estou sem comida E não tem nenhum herbívoro aí Muito inimigo Esse aqui é aliado, né? Esse aqui é membro da Alcateia Por isso que eu não vou matar Então, já que Quem é membro da família Eu não mato, velho Bora achar comida aqui, Alcateia Beleza, maninhos? Parece que eu achei um ovo ali Eu vou tentar me alimentar do ovo Porque é a minha última opção aqui, Alcateia Desculpa Eu não gosto de me alimentar disso Mas Desculpa, maninho Eu tive que comer esse ovo, velho E o filho da mãe do pinteiro comeu tudo ainda Filho da mãe, sai de perto Eu preciso de comida Eu vou acelerar aqui o máximo possível agora, velho Eu preciso muito, muito de alimento Eu preciso achar realmente o que comer Mas eu também tô com sede, velho Eu vou parar aqui Antes disso Antes de procurar mais alimento Pra tomar um pouco de água Minha família tá chegando ali Opa, ele tá trazendo comida Boa, 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 boa Brigadão, irmãozinho Brigado, velho Eu não sei dizer que é o papai ou o irmão Mas isso aqui vai ajudar muito Caraca Bora se alimentar O bom que Alcateia sempre cuida dos mais velhos Os mais novos sempre cuidando aí dos mais velhos Brigadão, maninho Boa Beleza Bora andar um pouco mais pra cá O Peter tá ali acompanhando só a gente Beleza Eu preciso de mais e mais alimento Pra continuar sobrevendo Eu tô adolescente revoltado E isso daqui é muito bom, velho Bora andar um pouco mais pra cá Boa O que é que eu daria que ele tá carregando? Ele tá com... Que isso, velho Parece um negócio de box Que estranho, maninho Eu vou matar esse Tarbostaur aqui Olha que legal que até ele tá atacando Olha como funciona Olha, ele pega na boca e bate com os braços também Com a boca e com o braço Feia da mãe, velho O Peter vai tentar comer Sai fora, Peter Sai fora Que isso daqui é meu, velho Sai fora que isso daqui é meu Aí solta, 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 maninho Solta, maninho Eu não quero mais Eu não quero mais segurar na boca Feia da mãe, velho Boa Beleza Acho que eu tô conseguindo comer Aí, beleza Já tamo em 90% de fome Eles tão tentando pegar minha carne Esse Peter Feia da mãe Sai, Peter Sai fora, Peter Sai de perto de mim, velho Ha, ha Bora beber um pouco de água aqui A galera tá vendo aqui Que a gente tá cheio de gente aqui no nosso grupo Então ninguém chega perto, Alcateia Isso daqui é muito bom Dá pra manter uma certa estabilidade Com esse grupo de Spinosauros Esse grupo de Carnivores Pra caçar aí bastante E se alimentar mais e mais Bora soltar aqui esse bichinho Eu não consigo soltar, velho Parece que ele tá Aí, boa Feia da mãe Parecia um imã grudado na minha guela Ha, ha Boa Já todo mundo junto ainda Ih, começou a chover Que droga, manos Sempre, sempre Pra piorar a situação Começa a chover Isso dificulta muito, muito Minha sobrevivência Mas eu tô bem tranquilo Tô bem de boa Tenho bastante água aqui Tenho bastante comida E, além de tudo Eu tenho a minha família, velho Ha, ha Então o vídeo foi esse, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixe o like Se inscreve no canal Pra virar um fera Vem pra nossa catanha, mano É isso aí, velho Eu tentei fazer esse vídeo O mais natural possível Que eu vi que vocês estavam reclamando, né Alguns reclamando Que eu estava imitando aí o Sparta Maninhos, a intenção não é essa A intenção é deixar o vídeo O mais dinâmico possível Mas, se vocês acham isso Eu vou tentar trazer O mais natural possível pra vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado Compartilhem com seus amigos Essa atualização desse dinossauro Fantástica! E é isso aí, maninho Entra lá no meu cubo Discord Pra se divertir comigo, velho E é isso aí Valeu Falou Um abraço Fui! Tchau! Tchau! Tchau!